Meu papagaio Eu de carona e apertado num bulzão Você de carro importado e de mansão E nessa história todo mundo achava errado Uma princesa querendo beijar o sapo E você nem se importava em ligar E o seu pai que nem podia imaginar Que a gente tava se encontrando às escondidas Diz que ia acabar com a minha vida Eu vou fazer o que se ela goste eu também Proibido é mais gostoso Todo mundo querendo apagar Mas a gente pega fogo Não adianta lutar Contra a força da paixão Impossível de tirar Ela do meu coração Dois opostos diferentes Mais um sentimento igual Nosso caso irreverente Quem diria teu casal Que hoje vive flutuando Transbordando de amor Pena quem não acreditou O papagaio beijador Eu vou fazer o que se ela goste eu também Proibido é mais gostoso Todo mundo querendo apagar Mas a gente pega fogo Não adianta lutar Contra a força da paixão Impossível de tirar Ela do meu coração Dois opostos diferentes Mais um sentimento igual Nosso caso irreverente Quem diria teu casal Que hoje vive flutuando Transbordando de amor Pena quem não acreditou Eu vou fazer o que se ela goste eu também Proibido é mais gostoso Todo mundo querendo apagar Todo mundo querendo apagar Mas a gente pega fogo Não adianta lutar Contra a força da paixão Impossível de tirar Ela do meu coração Dois opostos diferentes Mais um sentimento igual Nosso caso irreverente Quem diria teu casal Que hoje vive flutuando Transbordando de amor Pena quem não acreditou O papagaio beija-flor 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 Que hoje vive flutuando